Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre três exercícios que eu estou sempre praticando e acredito que vai lhe ajudar. Então eu vou falar de três, né? Tem vários, tem muitos, tem muitos exercícios bons aí, muitos, milhares. Mas eu vou citar três aqui que são os mais simples e eu acredito que sejam os mais usados. O primeiro é o toque simples, né? O toque simples, gente, ele é o exercício que vai te dar uma boa resistência, né? Ele vai te dar uma boa resistência e você tem que começar a estudar ele aos poucos, né? Você baixa um metrônomozinho no seu celular e começa com 40 ou 50, ou 50, desculpa. Se você vê que está confortável, aí você vai aumentando aos poucos, aumenta mais 10 ou mais 20. Se vê que ainda está confortável, aumenta para 100, aumenta para 120, mas você tem que estudar isso com calma e diariamente, né? Todos os dias você marca lá, hoje eu vou estudar 50 minutos, hoje eu vou estudar 30 minutos, hoje eu vou estudar meia hora. Mas faz isso todos os dias e isso vai te dar uma boa resistência e você vai conseguir arrufar. Tem muita gente que me pergunta, China, eu não consigo arrufar na bacurinha, na hora que eu estou tocando tchaco, 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 prrrrrr. Então, aí eu te pergunto, quantas horas você estuda por dia, né? Quantas vezes você pega um instrumento por dia? Então é isso, não tem como tocar, não tem como fazer tocar rápido se você não pratica. Então, pega um minutinho, ó gente, para você ver, para você ver quanto um minuto é importante. Você marca no relógio um minuto. Passou nem seis segundos aqui, então um minuto é muito importante. Imagina 50 minutos, imagina uma hora você praticando isso. Então, pratica com calma, né? Ah, está muito confortável. Sobe o metrônomo. Ainda está confortável. Sobe, vai subindo. Ah, está confortável. Ah, está ficando bom. Então, vai subindo, gente, aos pouquinhos. Isso aqui vai te dar uma boa resistência e você vai comer o instrumento na hora de fazer uma frase, na hora de querer fazer seu rufo desejado. Ok? Então, essa é uma boa dica. O segundo exercício é o toque duplo, né? Que é o famoso papamama, papapapapa, papapapa. Esse é o exercício que vai te dar rebote, né? Eu uso muito, eu uso muito fazendo meus solos. E aí você começa a estudar do mesmo jeito, gente. Então, do mesmo jeito, vai subindo. Você acha que está confortável? Vai subindo. É uma coisa bacana, né? Para nós, né? Que gosta de tocar conga, que está com timbal. Já que temos pegada, temos técnica, né? Podemos fazer isso, tanto o toque simples como o toque duplo, né? Podemos dividir. Ah, eu vou fazer o toque duplo só com slap, com a tapa. Ah, eu vou fazer só com os graves, com o beijo, a palma da mão. Ok? Então, falei do toque simples e o toque duplo. Então, outro exercício muito bom, né? Muito bem usado, que dá para você distribuir e ter uma boa coordenação motora, é o paradido. Paradido simples, paradido duplo. E isso é bom, porque você já começa a dividir, né? A jogar suas mãos para a conga da esquerda, para a conga da direita. Um exemplo. É um ótimo exercício e tem vários paradidos. Tem muitos, muitos exercícios. Eu pratico muito, eu estudo muito os paradidos, porque ajuda muito. E é um ótimo exercício, né? Esse é o paradido, ele que vai te dar uma boa coordenação motora, que aí você já começa a dividir, né? Geralmente, os bateristas usam muito, né? Usa na caixa, faz simbola, caixa e pedala. Então, usa muito. E para nós congueiros ou timbaleiros, é muito bom. Então, esse é um ótimo exercício para a gente começar a distribuir e ganhar uma boa coordenação motora, né? Muita gente me pergunta, China, qual exercício? Ou existe um exercício específico para me melhorar a coordenação motora? Cara, eu falo para você... Desculpa, o nariz está coçando aqui. É o ar, está muito frio aqui em casa. Voltando. Então, eu indico para você o paradido. E tem vários paradidos, né? Você acha isso? Se você não tem em casa um método, vai no Google lá, coloca paradido, que vai baixar muita coisa. Vai aparecer muita coisa sobre os paradidos. E isso ajuda muito. Então, gente... Então, eu falei dos três exercícios e vou pegar esse gancho no vídeo, que eu ainda tenho tempo. Deixa eu ver o reloginho ali. Eu ainda tenho tempo, eu ainda tenho quatro minutos. Vou ver se eu consigo falar nesses quatro minutos. Muita gente me pergunta também, China, eu não consigo solar, cara. Eu chego no instrumento, faço uma frase, faço um monte de frase, mas na hora que abre para mim solar, eu não tenho ideia para solar. Gente, isso é outra coisa que temos que começar com calma, né? Tem muita gente que na hora de solar já fica foito, já fica nervoso, parece que a mente trava, não tem informação. Mas eu falo para você, eu estudo meus improvisos, eu estudo os meus solos em casa, né? Para quando o cara abrir para mim solar, pode ser no compasso simples, no compasso composto, eu estou bem preparado. Então, eu já ouvi isso. Ah, mas não se estuda improviso. Estudo assim, improviso, estudo assim, e eu estudo meus improvisos em casa. Primeiro eu crio uma melodia. Depois que eu crio a melodia, aí eu começo a acrescentar as frases, né? Dentro da melodia. E aí eu vou ganhando, eu vou abrindo um leque, gente. Isso é muito importante, né? Isso é uma coisa simples que os cubanos fazem, porto-riquenhos fazem. Ah, os grandes personistas fazem isso, né? O Giovanni usa... Então, primeiro, pensa numa melodia, pensa numa base, e aí você começa a trazer os exercícios para dentro, né? Da sua melodia. Aos poucos, gente. Isso é um processo, isso é devagar. Não tem carreira, não precisa... Ah, eu vou solar já amanhã. Não, calma. Calma, isso é aos pouquinhos, ok? Isso é devagarinho. É, outra coisa. Eu nunca estudo só o exercício. Eu não fico em casa só... Eu sempre estou fazendo uma melodia, estou fazendo um groove, porque aí eu já boto o exercício, né? No andamento que eu quero, no encaixo em uma melodia, certo? Eu estou sempre pegando esse exercício e transformando ele já em música. Um exemplo. Isso já me ajuda muito, até na hora de solar, quando fulano disser... Na percussão... Tô no China! Pô, já sei. De tanto eu praticar aqui em casa, já sei o que vou fazer, já estou preparado. Então, estuda isso com calma, sempre com o metrônomozinho do lado, né? Pra não... Tanto não correr, nem ficar pra trás. Tem muita gente me pedindo, China, faz um vídeo assim, faz um vídeo assim. Pô, gente, mas dá uma olhadinha no canal, tem 170 vídeos. Talvez esse vídeo que você está me pedindo, já está gravado no canal. Então, dá uma olhadinha no canal, tem bastante vídeo, tem bastante coisa. E se você realmente ver que não encontrou esse vídeo, aí você fala, China, eu dei uma olhada no canal, realmente não tem, faz esse vídeo pra mim, por favor. Cara, eu vou fazer com o maior amor pra você, com o maior carinho, né? Vou fazer esse vídeo pra você. Mas dá uma olhadinha antes, porque ultimamente está chegando muito. China, como é que eu toco forró romântico? China, faz uma levada de bandeirão? China, como é que eu toco bacurinha e timbal? Como é que eu toco... Como é que eu toco a rocha? Como é que eu toco forró elétrico? Então, esses vídeos, já fiz, já estão no canal. Então, vai lá, dá uma olhadinha, né? E é isso aí, gente. Então, mais uma vez, agradeço muito de coração. Espero ter ajudado mais uma vez. Ok? Então, um forte abraço e fiquem todos com Deus. Valeu! E aí